É um, é dois, é três e já! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, mas não tem que dar o meu primo Tutu. Dá oi Tutu, pessoal. Esse aqui é o Tutu, gente, e essa aqui é a Lele. Você já conhece eu, gente. E o que a gente vai fazer hoje? Tubarão-bocão, é um jogo. Esse é o Tubarão, e essa é a caixa do Tubarão-bocão. Isso, é o Tubarão-bocão, bem legal, né? Como que funciona, Tutu? Você lembra? Esse jogo aqui é um jogo que o Tutu ganhou faz um tempinho, ele gosta muito, né? Como que funciona, Tutu? É, é, não é se explicando. Espera, a fara aqui. Olha o dadinho. A fara. E eu não sei... É porque, gente, o tato desse Tubarão, Eu perdi ele. É, não tem... Aí... Aí eu peguei outro tato. Isso, nós vamos improvisar. Aí a regrinha vai ser o seguinte. Se cair o número pá, tira dois peixinhos. Se cair o número ímpar, tira um peixinho. Dá pra jogar do mesmo jeito, né? Então vamos... Só que com outros números. Isso. Vamos armar aqui o Tubarão. Arma pra gente, Tutu. Tubarão. Vamos ver quem vai ganhar. E no final vai ter um brinde, hein? Qual será o brinde? Eu já sei. A fara de pescar. Vamos travar. Laranja. Eu já sei o que é o brinde. Então, surpresa. Não fala. Tá. Eu também já sei, mas eu não vou falar. Isso. Vou melejar. Quem começa? Prontinho, ó. Todos os peixinhos. Doze peixes e uma varinha. E no caso a gente vai improvisar aqui com o dadinho. Quem vai começar? Vamos fazer pedra de papel tesoura? Pedra, papel tesoura. Aê! Vamos começar com as damas. Com a Lele. Vamos lá, Lele. Escolhe um peixinho. Ó, tem que jogar o dado. Esquecemos. Quanto seis? Então tira dois peixinhos, que é número pá. Tira dois peixinhos. Se na verdade é seis. Isso. A gente tá improvisando. Não pode segurar a boca, hein? Tem que só puxar. Aê! Agora vai o Tutu. Vai, Tutu. Ó, pessoal. Meus peixinhos, ó. Isso. Dois peixinhos. Um vermelho e um amarelo. Seis. Dois peixinhos também, que é o número pá. Pá. Tu, tu, tu. Aê! Mais um. Tu, 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 tu. Ah! Outro. Uhul! Vai chegar, amor. Socorro, socorro. Ah, socorro, socorro. Tô, tô, tô. Tô, minha cabeça. Tô, tô te pedindo. Tô, minha cabeça. Cadê a Ladybug? Bora. Tchau, pessoal. Não funcionou. Ó, o tu, o Parão vai comer os ovos. Come. Socorro, socorro. 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 E aí